Oh, que legal! Como é de noite na França? Não é todo dia que você enfrenta monstros na torre Eiffel? Puxa! Ah, meu Deus do céu! E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!